Ata 152 Os senhores que aprovarem, permaneça como estão. Os que desacordam, aprovada. Julgamento de processo, processo 24.480, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que é um passo a palavra. Agradeço, senhor presidente, nobre procurador, as senhoras conselheiras, as senhoras conselheiras. Um pedido de reconsideração. Eu tenho que ter pensado, principalmente, para o senhor, o senhor de novo, que é para fazer a Câmara das Forças da Aula do Júri. A Câmara da Desenvolve foi ainda presta a corte com uma corda, um 1658, primeira que é uma, desanada nos autos do processo, 23712, 2017 e 10. E foi, por exemplo, a sociedade de restaurar a Câmara da Câmara do Júri, um descumprimento das outras confeções, do 1601, 2016. Citando a quarta, uma chamada, com multa recorrente, que a ex-presidenta da diretora, Senhora Baxela da Câmara de Souza, o fundamento, no artigo 89 do Sússia Magdalena Estatual, de 28 parlamento 3, combinado com o artigo 4, a resolução desse ano, no 1601, 2016, no ano de 2020, 70 reais, e faça o descumprimento da sua proposta em chamada resolução do quadro 30 e 15 para equipamento de todos os estudantes, tudo quanto se assistiu no lado. A implementação foi encaminhada, a dar preciso de ser mentirota de técnico, concluindo pelo não acatamento do fim de lei, mas a reação foi prevista a 7.4, ser bem clara em continuar a multa para a resposta que se cumpriu a resolução desse ano, sendo aprovado em 2016, mesmo que a documentação vencedaria de forma intemprestível, o gestor não deve alegar o desconhecimento da legislação para o seu descumprimento, por isso, as leis de decretos, a lei de decretos, a lei de decretos, a lei de decretos, a lei de decretos, o que gratuito para que todo brasileiro possa ter acesso à legislação e conhecimento das leis de decretos. No entanto, a análise da segunda inspetoria não levou em consideração os fundamentos expostos no artigo 3º de resolução 101, barra de 2016, o qual farei. Em unidade feita ao Ministério Público, o senhor nos procurou o juiz de Melo Neto, pronunciou o não feito às folhas 54, barra 55 dos autos, excelência. É o relatório. Com a palavra, vossa excelência, à procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor James Moura de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, em desfavor do Acordo 1658 de 2018 da Primeira Câmara do Tribunal, que o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570,00, em face do não atendimento às determinações da Resolução TCEAC 101 de 2016, que trata das providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargo a novos gestores públicos municipais. O recorrente sustenta o desconhecimento da exigência normativa e comprova o encaminhamento das informações omissas 16 dias após sua citação nos autos do processo recorrido. A análise técnica procedida manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. O processo foi encaminhado ao MPC em 10 de agosto de 2018. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que o recorrente foi multado no valor de R$ 3.570,00, em razão do não atendimento ao disposto no artigo 3º da Resolução TCEAC 101 de 2016, vermes. Artigo 3º. Caso as medidas previstas no artigo 1º não tenham sido adotadas, caberão aos empossados no cargo de prefeito e presidente de Câmara Municipal nomear comissão no intuito de proceder aos levantamentos necessários ao conhecimento de todas as informações omitidas e informar ao Tribunal de Contas do Estado do Acre. Da simples leitura da norma acima transcrita, observa-se a inexistência de fixação de prazo específico para a adoção da providência requerida, motivo pelo qual a intempestividade na apresentação das informações não pode justificar a adoção de nenhuma sanção por parte deste Tribunal. Ante exposto e considerando ainda que as informações foram efetivamente prestadas em 22 de junho de 2017, bem como que 2017 foi o primeiro ano de exigibilidade da norma supostamente violada, este MPC opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito dar-lhe provimento. É o pronunciamento, senhor presidente. Uma palavra à sua excelência, o relator, para seu voto. Obrigado, excelência. Eu adoto o transcrivo na íntegra do Parcílio Ministerial, que torna-se mil votos e se identifica seu recorrente da decisão, a vértice do verbo, verso do acordo ao recorrido, a presente decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento, excelência. Então, eu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto, senhor presidente. Aprovado por unanimidade no termo do voto, o conselheiro Arratou, que continua com a palavra, agora com o processo 24.098. Obrigado, excelência. Senhora procuradora, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, outro recurso, agora do processo 24.098, interposto pelo senhor João Tomaturgo Neto, secretário época, contra a decisão proferida dessa cor de contas. Quanto a possíveis irregularidades, no pregão número 15, 72, barra de 2016, realizada pela CEAPROF. documentação, a DAF e o grupo de trabalho do LICOM emitiu relatório de análise técnica de forças 315, barra 329, concluindo pelo recebimento do recurso e no mérito pelo não acatamento do pedido, tendo em vista que a argumentação apresentada pela recorrente não afasta a sua responsabilidade ante o projeto presencial com o sistema de registro de preços número 572, barra 2016, mantendo em tótono a decisão recorrida. Terminado o feito ao Ministério Público de Contas, sobre os procuradores, Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito às folhas 332 a 335 dos autos. Excelência, seu relatório. A palavra, sua excelência, procuradora, para a sua manifestação. Senhor Presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração contra o Acordo 10.349 de 2017, o primeiro, aqui são dois processos, o primeiro, 24.098 de 2017, dígito 10, interposto pelo senhor João Tomaturro Neto, através da Coordenadoria de Defesa dos Agentes Políticos da Procuradoria-Geral do Estado, na qualidade de tituladas, da CEAPROF, pela aplicação de multa de R$ 3.570,00, em razão da irregularidade do procedimento licitatório de que trata o feito. E o segundo, o 24.186 de 2017, 10, interposto pela firma Acre Publicidade Limitada, como terceira interessada e prejudicada pela declaração de nulidade do referido pregão número 572 de 2016. O gestor da CEAPROF alega, em síntese, que a escolha do menor preço por lote e a exigência de maquinário mínimo, em desacordo com os artigos 15 e 23 da Lei nº 8.666, de 93, foram efetuadas quando o recorrente ainda não era o gestor da pasta, não cabendo imputar-lhe multa pelas incorreções, bem como a necessidade de comprovação do maquinário não foi impugnada a tempo pela representante da empresa, que acatou os termos do edital, sujeitando-se à convocação. Ademais, ressalta que o procedimento da licitação é feito de forma centralizada pela Comissão Permanente de Licitação, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, havendo a necessidade de individualização de condutas. Por fim, reforça que a fase interna do pregão, que compreende o termo de referência, a modalidade, autorização e o parecer de competência da CEAPROF, foi efetuada por outro gestor, pelo que requer a nulidade do processo, pela ausência de chamamento dos outros responsáveis e, caso não seja este o entendimento, a transformação do julgamento em diligência para a devida convocação. Afirma-á que Publicidade Limitada requer a nulidade da decisão por afronta ao devido processo legal, pela falta de sua citação para o contraditório e na qualidade de ter ser interessada e pela existência de contratos em execução. A análise técnica procedida no processo verificou que, apesar dos argumentos expendidos pelo gestor de que só foi responsável pela homologação do certame, não pelas fases internas e externas do pregão, a alegação não deve ser acatada, uma vez que a homologação compreende o exame de todo o processo e a concordância com os atos praticados até aquele momento. Ressaltou ainda que o recorrente tomou ciência da irregularidade apontada em fevereiro de 2017, como se observa das folhas 32 a 60 do processo originário, portanto já como titulada CEAPROF e antes da homologação da licitação, em 13 de março de 2017. informou ainda que, ao monitorar o cumprimento do acordo 10.349 de 2017, verificou que a secretaria não firmou o contrato com base no referido pregão, mas que ocorreram sete adesões à referida ata por itens, contrariando o decreto federal 7.982 de 2013, no tocante ao máximo de quíntuplo do quantitativo e o decreto estadual 5.967 de 2010, alterado pelo decreto 7.477 de 2014, que estabelece no capítulo do artigo 11 que o órgão gerenciador só poderá autorizar a adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação e também ao máximo do quíntuplo do quantitativo por item. Quanto ao recurso da firma Acre Publicidade, a instrução levanta a ausência de prejuízo da recorrente, uma vez que, ao se tratar de registro de preços para a futura aquisição, os órgãos não participantes tinham até 90 dias para efetuar a aquisição e após a primeira aquisição do órgão gerenciador, que não ocorreu. O processo foi encaminhado ao MPC em 26 de janeiro de 2018 e o prazo a que se refere o CAPT do artigo 148, foi suspenso no período de 29 de janeiro a 9 de fevereiro em virtude de férias e de 28 de fevereiro a 22 de março em decorrência de licença-prêmio da procuradora que este subscreve. Inicialmente, cumpre destacar que o tribunal já se pronunciou a respeito da defesa de gestores públicos pela Procuradoria-Geral do Estado, na personalíssima tarefa de prestar em conta de seus atos, considerando-a indevida e temerosa pelo conflito de interesses com a defesa do Estado, devendo ser notificada para fins de prevenção e correção futuras. Da análise das peças constantes dos autos, verifica-se que o recurso autuado sobre o número 24-098-2017-10 é tempestivo e foi interposto pelo sucumbente conforme o inciso 1 do artigo 67 da Lei Complementar 38 de 93. Quanto ao mérito, como afirmado pela instrução, não assiste razão à alegação de que, ao não participar das fases interna e externa da licitação, o gestor que a homologou não estaria responsável pelos atos até então praticados, pois, para aprovar o procedimento, deve analisar as fases anteriores até hoje o disposto no artigo 49 da Lei 8666 de 93, podendo, inclusive, revogá-lo por interesse público ou anulá-lo por ilegalidade, inclusive de ofício. Por essa razão, não cabe também requerer a anulidade do procedimento para o chamamento dos demais envolvidos ante a sua responsabilidade de administração e supervisão. No caso em tela, o gestor não pode nem alegar desconhecimento, já que foi devidamente cientificado de todos os defeitos, tendo, inclusive, apresentado defesa no processo originário em 22 de fevereiro de 2017, antes da homologação do procedimento em 13 de março de 2017. Em relação ao recurso 24.186, que é da terceira interessada, signatário de pessoa jurídica, observa-se que não foi instruído com a prova de que o subscrito a representa e, apesar da certidão de tempestividade de folha 7, ingressou na corte em 3 de 10 de 2017, mais de 15 dias após a publicação do acordo, não devendo ser conhecido. Com relação ao cerceamento do direito de defesa pela falta de citação na qualidade de interessado, não há que prosperar pela falta de habilitação ao processo, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aplicável subsidiariamente ao processo local, proposta do artigo 172 do Regimento Interno do nosso Tribunal. Quanto ao suposto prejuízo pela anulação da licitação, não foi devidamente provado nem informado se decorrente de contrato regular, pois a habilitação de participantes extraordinários necessita da anuência do órgão de gerenciador, que neste caso certamente informaria da anulação do certame e somente após a primeira aquisição pelo mesmo, que não ocorreu. Decreto Estadual nº 5.967, alterado pelo Decreto nº 7.477. Ante o exposto, este MPC opina pelo conhecimento do recurso, 24.098.2017, por ser próprio tempestivo, para no mérito negar o provimento, mantendo-se a decisão guerreada, e no que se refere ao processo 24.186, opinamos pelo não recebimento do mesmo, posto que em tempestivo e oriundo de terceiro que não se habilitou ao feito, não possuindo legitimidade para recorrer. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Excelência, eu não poderia ser diferente, sob minha ótica, eu também adoto, incorporo e transcrivo na íntegra e certifique o seu recorrente da decisão, em a verbos do verso do acordo, um recorrido à presente decisão, e após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento. Excelência, eu ouvi o voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira do Cineia. Com o relator nos dois processos. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, o termo do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24393, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, novos conselheiros, querida procuradora Ana, tratam os autos da análise para apurar a responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima, em face da publicação da Lei nº 389, barra 2018, que dispõe sobre a alteração da tabela da Lei nº 258, de dezembro de 2009, que instituiu o plano de cargos, carreira e salário do município, tendo em vista o descumprimento do limite máximo de despesa de pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Oriundo o Dadafo, conforme a CI 146, barra 2018, fizemos o despacho, notificando o gestor para apresentação de esclarecimento quanto à alteração da tabela de plano de cargos, carreira e salário dos servidores. Em análise preliminar, a área técnica constatou que o reajuste salarial de 7,5, concedidos aos profissionais do magistério, por meio da lei já citada, de 1989, careceu de prévia apresentação dos relatórios e estudos exigidos pelo artigo 16 da Lei nº 101, bem como as despesas com pessoal já estavam acima do limite máximo permitido, 64,16. É um desafio muito grande, aumentar para o professor, que já ganha pouco, 7,5%. Essa semana teve um debate muito grande a nível nacional, dizem que o grande desafio do país não é outra coisa além da educação e melhorar o salário dos professores, mas aqui é lamentável que outras áreas estejam afetando a melhoria dos salários dos professores que ganham muito pouco. Em sede de justificativas, o prefeito alegou, em síntese, primeiro, da defasagem da remuneração dos profissionais do magistério, segundo, que o sindicato solicitou reajuste real de 10%, que não estava sendo pago o piso salarial da categoria dos professores, em relatório complementar à área técnica, rejeitou os argumentos expostos ante a vedação legal dos artigos 21, 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O nosso Ministério Público pugnou pela autiva da vice-prefeita e signatária da sanção da lei municipal citada, 389. Após a citação, também a vice-prefeita fez a defesa com os mesmos argumentos idênticos ao prefeito Isaac de Lima de Sousa Lima. Em relatório conclusivo, a área técnica reiterou as conclusões anteriores, opinando pela nulidade dos atos praticados em decorrência da norma, mas excluindo a responsabilidade também da vice-prefeita. Parecer, ministerial, as folhas 73 a 75. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, à procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de procedimento originado de comunicação da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária com o objetivo de apurar a prática de atos que importem aumento da despesa com o pessoal da Prefeitura Municipal de Manso Lima decorrente da publicação da Lei nº 389, de 2018, quando o limite de pessoal doente municipal se encontrava extrapolado. Em sede de análise técnica preliminar, constatou-se que o Executivo Municipal de Manso Lima editou a Lei nº 389, concedendo reajuste salarial de 7,5% aos profissionais do magistério, sem prévia apresentação dos relatórios e estudos exigidos por lei e com a despesa de pessoal extrapolada, 64,16% da receita corrente líquida. Em razão disso, foi sugerida a suspensão imediata da vigência e eficácia da referida lei com posterior declaração de sua nulidade. Após demandado, o senhor Isaac de Souza Lima apresentou as justificativas de folhas 31 e 32, aduzindo que a remuneração dos profissionais do magistério estava defasada desde 2014 e que o sindicato respectivo requeriu um reajuste real de 10% sob pena de greve geral. Além disso, não estava sendo pago o valor do piso salarial da categoria dos professores. Ao analisar ditos argumentos, a 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo acostou o relatório técnico complementar de folhas 39 e 44, rejeitando as razões de justificativa ante a proibição legal expressa constante dos artigos 21, 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os autos foram objeto de oitiva ministerial em 1 de agosto de 2018, oportunidade na qual pugnamos pela citação da senhora Ângela Maria Valente de Figueiredo, vice-prefeita e signatária da sanção e publicação da Lei Municipal 389 de 2018. Regularmente citada, acostou a defesa de folha 5557, aduzindo em síntese as mesmas alegações de mérito do titulado Poder Executivo Municipal, senhor Isaac de Souza Lima. Novamente analisados pela área técnica deste tribunal, foi acostado o relatório técnico conclusivo de folhas 62 e 68, reiterando as conclusões anteriormente expostas pela nulidade dos atos praticados em decorrência da norma impugnada, mas excluindo a responsabilidade da senhora Ângela Maria Valente de Figueiredo em razão de não ter praticado atos de efeitos concretos. Em verdade, não comungamos com a exclusão da responsabilidade da senhora Ângela Maria Valente de Figueiredo, vez que praticou o ato vedado em lei, sem observar previamente se o município dispunha de respaldo orçamentário financeiro na LDO e na LOA, bem como sem comprovar a realização dos estudos e assinar o termo de responsabilidade previsto no artigo 16 da LRF. Assim, praticou a conduta tipificada no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, estando sujeito a sanções correspondentes. Antes exposto e considerando que restou provado que o Poder Executivo de Mantes e Lima praticou atos que importarem aumento da sua despesa total com o pessoal, sem observância prévia dos mandamentos legais correspondentes, quando a aludida despesa já se encontrava acima do limite previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, este MPC opina pela declaração de nulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal em decorrência da Lei nº 389, de 2018, pela aplicação em desfavor dos gestores à época o Sr. Isaac de Souza Lima e Ângela Maria Valende Fegredo da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, de 93, e pela notificação do atual gestor para que se abstenha de praticar novos atos que importam em aumento da despesa com o pessoal, dê cumprimento ao disposto no artigo 23 da LRF, adotando as providências cabíveis para promover a redução da despesa total com o pessoal do ente municipal, utilizando-se, dentre outros, dos instrumentos previstos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal, de tudo dando ciência e eixo do tribunal, e pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender adotar. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, conselheiros, na verdade ele tinha feito um esforço para reduzir a despesa do pessoal e mesmo com o aumento de 7,5% dado aos professores, saiu de 64,16% para 65,64%. Tem aqui realmente esse desafio para reduzir despesas em outros setores e melhorar realmente o salário de professores. Nós concordamos com o que o Ministério Público coloca, apenas acompanhamos aqui, divergimos na parte de responsabilizar a vice-prefeita, concentramos mais na parte da multa somente para o prefeito. Então o voto é pela declaração de nulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Manso Lima, em decorrência da Lei Municipal 389, barra 2018, que importaram e aumentam a despesa total com o pessoal. Na ocasião já se encontrava, o motivo é que já se encontrava em situação acentuada de extrapolação da referida despesa. Aplicação de multa, que já é de praxe aqui, de 14.280, em desfavor do senhor Isaac de Sousa Lima, aqui com fundamento do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar 38, barra 93. Notificação do gestor municipal para que, primeiro, se abstenda de praticar novos atos que importam e aumentam a despesa do pessoal do Poder Executivo, executivo, dê cumprimento ao disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, adotando as providências cabíveis para promover a redução da despesa total com o pessoal do ente municipal, caso ainda persista. Utilizando, dentre outros instrumentos, os parágrafos 3 e 4 do artigo 69 da nossa Constituição Federal, e dando ciência também a este tribunal. E, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Eu tenho uma visão, o tribunal tem decidido continuamente sobre questões idênticas, e eu, em parte, acompanho o relator, mas, considerando que a presidente sancionou, a vice-prefeita sancionou, desculpe-me, e não executou, que executou foi o prefeito, eu deixo de aplicar a ambos o mesmo valor de multa, mas, considerando que ela sancionou... Deixa eu falar. Ela sancionou pela sanção, pela responsabilidade dela, que, sob a minha ótica, continua, acompanho o Ministério Público nesse aspecto, e aplico a multa de 3.570 a vice-prefeita, pela sanção da lei. E pela execução do senhor Isaac de Sousa Lima, aplico a multa de 14.180. É o meu voto. Acompanho, mas só aplico a multa, acrescentando a multa à vice-prefeita, pela sanção da lei. Conselheiro Valmir. Então, aí, a vice-prefeita e ao prefeito. É, 1.3.570 para vice-prefeita e 14.280 para o prefeito executor. Eu acompanho o pensamento, ou melhor, o voto do conselheiro José Augusto. Conselheira Docinéia. Mesmo fomos, senhor presidente. Acompanho o relator, mas acrescenta à vice-prefeita a multa no valor de 3.570. Aqui eu vou só fazer uma pergunta. Ele encaminha à Câmara Municipal também? Eu não vi essa... Na Câmara, não. Nem ao Ministério Público. Porque não precisa de votação em Câmara. Não tem necessidade, porque é questão de multa de recurso já. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu voto pela notificação ao prefeito para que veja o limite com relação à lei de responsabilidade fiscal e encaminhamento à Câmara Municipal. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu acompanho o relator, mas acrescentando a multa à vice-prefeita, também no valor de 3.570. Então, acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Por maioria, no termo do voto do conselheiro relator, vencido em parte em questão da multa, e que do voto do nobre conselheiro José Augusto, vencida também a conselheira Nalu, que votou de um modo diferente e encaminhando à Câmara. Notificação. É isto mesmo. Agora, processo 124.272, que tem como relatora a sua excelência, a conselheira Dulcinea Benítez, que não passa a palavra. Obrigada, excelência. Senhora procuradora-chefe em exercício, senhores conselheiros, senhores conselheiros, tratam os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do ano de 2016, de responsabilidade da senhora Renata Silva e Souza. As contas foram enviadas dentro do prazo e receberam análise da área técnica e parecer ministerial pela regularidade das contas. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, exercício de 2016, de responsabilidade da senhora Renata Silva e Souza, secretária de Estado, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 28 de abril de 2017. Bem analisada pela Primeira Inspetoria-Geral de Controlo Externo, restou apurada a regularidade das contas apresentadas. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de acordo com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, considerando-a regular. Com a palavra, sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, excelência. Ciente a regularidade de todos os itens analisados, voto nos termos do artigo 51, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 38, de 93, pela aprovação da pressão de contas da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, relativo ao exercício 2015, de responsabilidade da senhora Renata Silva e Souza, considerando-a regular e remesso dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. Eu voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Acompanhe a excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira Nalu Maria. Com relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relatora, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto, o conselheiro relator. Passamos ao processo 130.517, que continua como relatora a conselheira Dulcineia Benício. Obrigada, senhor presidente. Trata-se os autos de consulta distribuída na forma estabelecida no regimento interno. Formulada pelo então diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária, na qual questiona esta corte sobre a aplicabilidade do decreto número 9.412, de 2018, no âmbito da administração direta e indireta dos estados e dos municípios. Após a distribuição dos autos, em 28 de 6 de 2018, posterior envio à DAF, o Lincoln pontua que a presente consulta não está de acordo com o previsto no artigo 142, parágrafo 2º e 6º do Regimento Interno desta corte de contas e, no mérito, sugere que seja respondido ao consulente que o decreto 9.412, de 2018, editado pelo chefe do Poder Executivo Federal, alcança a administração pública estadual direta e indireta, bem como os municípios do estado do Acre, como parâmetro para os próximos processos licitatórios, enquanto não houver ato normativo editado pelos entes. Facultado a estes, a edição de ato normativo no que tange aos valores definidos no artigo 23 da Lei 8.666, barra 93, levando sem conta a sua realidade regional. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador, doutor João Ize de Melaneta, pronunciou-se às folhas 21 e 24. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, à procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de consulta apresentada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Droviária Aeroportuária do Acre, de Heráclito, por seu diretor-geral, senhor André Luiz Galo Mansur, acerca da aplicabilidade ou não no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, do Decreto Federal nº 9.412, de 18 de junho de 2018, que atualiza os valores estabelecidos no artigo 23, 1 e 2 da Lei Federal nº 8.666, de 93, Lei Geral de Licitações, utilizados como parâmetros para a determinação da modalidade de licitação adequada para o objeto pretendido, considerando-se o seu valor, e que possui reflexo em outros aspectos do processo de compras pelo poder público, como nas hipóteses de dispensa de licitação. O questionamento foi apresentado por meio do ofício de Heráclito e Abinete, diretor-geral 273, de 2018, tendo sido recebido por esta Corte de Contas como consulta, com fundamento no artigo 142 do Regimento Interno Local. No entanto, não foi instruído com qualquer documentação, especialmente para ser jurídico ou de órgão de assessoramento técnico da consulente, requisito de admissibilidade da consulta, nos termos do artigo 142, parágrafo 2º, também do Regimento Interno. Em sede de análise técnica, o núcleo de auditoria do LICOM manifestou-se pela admissibilidade da consulta, considerando-se que o pleito preenche os demais requisitos legais, encontrando-se regularmente formulado, tendo sido firmado por autoridade competente e versando sobre matéria de competência desta Corte de Contas. No mérito, opina pelo reconhecimento da aplicabilidade do disposto no Decreto Federal nº 9.412, de 2018, às administrações públicas, estadual e municipais, considerando que o diploma veicula normas de caráter geral aplicadas a todos os entes públicos. Na análise dos autos, verifica-se preliminarmente que a consulta não preenche o requisito de admissibilidade para a espécie, consoante disposição constante no artigo 142, parágrafo 2º do Regimento, uma vez que foi apresentada desacompanhada de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da entidade consulente. Observa-se que tal exigência visa evitar que esta Corte de Contas se converta em órgão de assessoramento jurídico primário das instituições públicas, função que não se coaduna com as suas atribuições constitucionais. O processo de consulta reservar-se-ia, desse modo, a colheita do entendimento em abstrato desta Corte de Contas sobre questões de sua competência, quanto já existe a discussão da matéria no âmbito do órgão ou entidade consulente, demonstrada precisamente por meio de parecer técnico ou jurídico. Não obstante em que pese a exigência esculpida no regimento, esta Corte vem conhecendo de consultas apresentadas sem a referida documentação, considerando-se o interesse público manifestado, razão pela qual se passa a analisar o pleito. O Decreto Federal nº 9.412 foi editado pela União em junho de 2018 e se destina a atualizar os valores previstos no artigo 23.1 e 2 da Lei de Listações, que, por sua vez, estabelece os valores limites, os valores limites para a determinação da modalidade de licitação adequada para cada objeto pretendido pela administração pública, considerando o tipo de objeto, obras e serviços de engenharia ou compras e serviços diversos, bem como o seu respectivo valor. Além disso, a alteração operada produz reflexo também nas hipóteses de dispensa de licitação em razão do valor do objeto fixados nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993, uma vez que os limites ali estabelecidos são atrelados aos valores previstos como parâmetro para definição da modalidade licitatória cabível. Com efeito, as divergências sobre a abrangência subjetiva do referido decreto encontram um fundamento na repartição constitucional da competência para legislar sobre o processo de licitação. Nesse sentido, determina a Constituição Federal, que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas direta, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Sendo assim, compete à União estabelecer as normas gerais em matéria de licitação que devem ser seguidas por todos os outros entes federativos. Ocorre, porém, que a lei de licitações não vincula apenas normas gerais, mas também normas específicas, exigíveis somente no âmbito da União. E o deslinde da controvérsia verificada passa por determinar se os dispositivos insculpidos no artigo 23.1 e 2 configuram normas gerais ou específicas. Embora não haja consenso, podem-se conceituar normas gerais como aquelas revestidas da mesma tonalidade em todas as partes da federação, desenhando o traçado básico de determinado instituto jurídico por meio de seus princípios, diretrizes, conceitos, modalidades. Sendo assim, as normas que tratam das modalidades de licitação e das hipóteses de contratação direta, essas ações à regra geral de realização do processo licitatório devem ser consideradas normas gerais de observância obrigatória pelos demais entes federativos. Observe-se, aliás, que a Constituição Federal, ao dispor que compete à União estabelecer normas gerais sobre licitações em todas as modalidades, estaria vinculando estados e municípios ao regramento estabelecido pela União para tais modalidades, inclusive quanto aos valores limites. Além disso, dispõe o artigo 120 da Lei de Licitações com a redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998, que os valores fixados por essa lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do mercado no período. Sendo assim, o dispositivo outorga ao Poder Executivo Federal a competência para a atualização dos valores fixados na Lei de Licitações, mediante ato infralegal, ao qual se pretendeu conceder caráter geral. Do contrário, conforme a severa Joel Menezes Niebu, o dispositivo teria concedido competência para atualizar os valores aos chefes do Poder Executivo dos dentes federativos. Sendo assim, os valores estabelecidos no artigo 23, 1 e 2, e seus reflexos no artigo 24, 1 e 2 da Lei de Licitações, configurariam normas gerais de observância obrigatória, assim como as alterações operadas por meio de decreto federal editado com fundamento no artigo 22, inciso 27, da Constituição Federal, combinado com o artigo 120 da Lei de Licitações, razão pela qual opina este MPC pela resposta à consulta formulada no sentido da aplicabilidade nos âmbitos estadual e municipais do disposto no Decreto Federal nº 9.412, de 18 de junho de 2018. Com a palavra, sua excelência, a relatura para seu voto. Obrigada, excelência. Trata-se os autos de consulta distribuídos na forma do artigo 142, parágrafo 7º do Regimento Interno, com a redação dada pelo assento regimental nº 4, de 1 de setembro de 2016, formulada pelo então diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária da Heracre, na qual questiona esta corte sobre a aplicabilidade do Decreto 9.412, de 2018. Inicialmente, embora não tenha sido apresentado o parecer da assistência jurídica da unidade consulente, que deve ser exibido sempre que possível, nos termos do artigo 142, parágrafo 2º do Regimento Interno do Terminal de Contas do Estado do Acre, é possível conhecer a consulta diante da relevância da matéria e respondê-la de forma genérica, de modo a possuir caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93 e artigo 142, terceiro, do Regimento Interno da Casa. Conforme já apontado pela DAF e também pelo Ministério Público de Contas, sabe-se que nos termos do artigo 37, 21 da Carta Federal, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, tendo sido editada a Lei 8.666, barra 93, para regulamentar o referido comando constitucional, considerando previsto no artigo 22, inciso 27, que prevê ser da competência privativa da União legislar sobre as normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Diante da previsão constitucional e sua lei regulamentadora, há muito que se discute acerca da diferenciação entre as normas gerais de âmbito nacional e as específicas de âmbito federal, asseverando Fernanda Marinela que são normas gerais os preceitos que estabelecem os princípios, os fundamentos, as diretrizes, enfim, os critérios básicos conformadores das leis que necessariamente terão de sucedê-las para completar a regência da matéria. Em regra, são preceitos que podem ser aplicados uniformemente em todo o país, vale dizer, são nacionalmente utilizados. Entende-se que a lei busca uma uniformidade entre as licitações realizadas pelas unidades da Federação, com o suante ensinamento de Marçal e Justo em Filho, que afirma, há, por um lado, a necessidade de assegurar a padronização mínima na atuação administrativa de todos os entes federativos, inclusive daqueles integrantes da administração indireta. Essa padronização mínima é indispensável como instrumento de realização do valor da segurança. Se cada ente estatal consagrasse institutos e soluções distintas para as suas licitações e contratações administrativas, o resultado seria a inviabilidade da ampla competição e o surgimento de obstáculos ao livre acesso às contratações administrativas. Por outro lado, existe a necessidade de padronização para assegurar a efetividade do controle por órgãos externos, e pela própria comunidade. A proliferação de regimes licitatórios distintos impediria a adoção de soluções gerais aplicáveis em todas as licitações, o que exigiria o desenvolvimento de instrumentos de controle próprios e específicos. No presente caso, questiona-se a aplicabilidade do Decreto 9.412 de 2018 no âmbito da administração direta e indireta do Estado do Acre e de seus municípios. O referido decreto atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o artigo 23 da Lei 8.666-93, consoante o previsto no artigo 120 do mencionado diploma legal, que atribui ao Poder Executivo Federal o poder de rever anualmente os valores estabelecidos pela referida lei, observando como limite superior à variação geral dos preços do mercado no período. Tratando-se as modalidades de licitação de norma geral, seguidas por todas as unidades da Federação, e considerando que houve apenas a atualização dos valores observados em cada uma, entende-se pela aplicação imediata do Decreto 9.402 de 2018, que modificou a Lei 8.666-93 no âmbito do Estado e municípios do Acre, até porque a modificação dos valores previstos no artigo 23 refletem nas hipóteses de dispensa de licitação, especialmente os incisos 1º e 2º do artigo 24, não sendo crível permitir que cada unidade estabeleça os valores a serem observados em cada modalidade de licitação. E aqui eu transcrevo várias decisões dos Tribunais de Contas de Mato Grosso, do Sul, Rondônia e Tocantins. Posto isso e considerando a manifestação da DAFO e do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento da consulta apresentada pelo então diretor-presidente do DERACRE, senhor André Luiz Galo Mansur, respondendo-a nos seguintes termos. As modalidades de licitação previstas no artigo 22 da Lei, número 8.666-93, e os valores a serem observados para a sua realização, fixados pelo artigo 23 do mencionado do diploma legal, editado de acordo com o previsto nos artigos 22, inciso 27 e 37, inciso 21 da Carta Federal, que foram atualizados pelo Decreto 9.412 de 2018, por força do disposto no artigo 120 da Lei de Licitações, configuram norma geral e, portanto, são de observância obrigatória pelas unidades da Federação e possuem aplicação imediata, pelo envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido ao órgão consulente e, após as formalidades de estímulo, envio dos autos ao arquivo. É como voto, senhor Presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheira José Augusto. Proponho, senhor. Conselheiro Valmir Ribeiro. Proponho, voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Proponho, voto, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, senhor presidente. Provado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, passamos ao processo agora 20.115, que tem como relatora a sua excelência, a conselheira Nalu Maria, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor, como também a nossa procuradora, chefe em exercício, Érica, as conselheiras, os conselheiros, senhores e senhoras. Trato os autos da prestação de contas anual da empresa municipal de urbanização EMURB, exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Jackson Marinheiro Pereira, diretor-presidente. Tendo o senhor Antônio José dos Santos, sob o registro profissional aqui colocado, responsável pela contabilidade da EMURB, durante o referido exercício. A prestação de contas é longa, ela tem três volumes e 17 anexos. Ela foi instruída pela nossa terceira IGCE em todos os pontos, o rodo responsável, o relatório circunstanciado, a gestão assamentária, a questão das defesas, houveram várias, em várias oportunidades, foram apontadas irregularidades e foram colocadas à disposição para a defesa, e é por isso que ela custou um pouco essa prestação de contas, ela foi muito grande e teve várias defesas, porque para nós o importante é o princípio, da verdade real. E as folhas 608 a 609, o Ministério Público de Contas, junto a esse tribunal, manifestam-se em pronunciamento da lava do senhor procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, sua excelência, a procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas estempestiva de gestão, de responsabilidade do senhor Jackson Marinheiro Pereira, diretor-presidente à época, evidenciando as distorções listadas, as folhas 393 e 395 dos autos. Citado o gestor, bem como os senhores Edson Rigor, Viana Neto, atual dirigente, Jorge Ney Fernandes, diretor administrativo e financeiro, e José Carlos da Silva Fernandes, diretor de operações, cujas respostas, segundo a análise, não removeram do apurado as seguintes irregularidades. Indícios de superfaturamento na execução dos contratos 093 de 2013 e 025 de 2014. Contratações em caráter excepcional sem a realização de processo seletivo. Contratação de pessoal por tempo determinado sem a comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público. Contratação temporária na modalidade de contratos temporários destinados tão somente ao fornecimento de serviço a outro órgão da administração pública. Contratação de pessoal sem a respectiva divulgação nos meios oficiais. Investidura de pessoal em funções inexistentes, em desacordo com o estabelecido em termos de referência do contrato 99 de 2013. Desvio de função de motorista de caçamba como auxiliar técnico 1. Concessão indevida de funções gratificadas em violação ao inciso 1 do artigo 8º da Lei Municipal nº 1783 de 2009. Pagamento indevido no montante de R$ 1586.989,34 de funções gratificadas. Pagamento indevido no montante de R$ 13.286,06 em razão da nomeação em cargos comissionados cujo pagamento foi efetuado como contrato temporário. Em precisão na demonstração do quantitativo de máquinas e equipamentos locados. Pagamento de distância média de transporte maior em R$ 269.616,16 do que o efetivamente percorrido. Adoção de distância média de transporte de 10 quilômetros como quilometragem mínima contrariando cláusula contratual. Pagamento superior em R$ 14.007,76 entre as quantidades contidas no relatório de produção e mediação. Ausência de comprovação de gastos no valor de R$ 62.612,19. Pagamento de outros serviços, a exemplo de locação de um trator agrícola e um trator de esteira, dentro dos contratos de prestação de serviços de caminhão-truque, ocasionando um montante de R$ 30.801,75 de gastos sem cobertura contratual. Ausência de ato formal, nomeando fiscal para acompanhamento e fiscalização dos contratos referentes aos serviços de locação de caminhões-truque, relativo ao exercício de 2014. Locação de caminhão-fosso, objeto do contrato 58 de 2013, sendo que a censur executa este tipo de serviço. E a ausência de parecer de controle interno acerca das contas da empresa, com a demonstração da ciência do gestor. Foram apontadas ainda as seguintes falhas formais. Pagamentos realizados apenas no exercício seguinte, atrasos de até um ano nos pagamentos contratuais, descontrole nas medições e falta da comparação de metas previstas com as realizadas e avaliação dos resultados obtidos. Nessas condições, sugerimos seu julgamento como irregular a teô das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar 38 de 93, mediante a imputação do débito apurado e consecutários a seus responsáveis, sem prejuízo das demais consignações da instrução, folha 605-608, e da terminação de abertura de tomada de contas especial para fim de aferição dos indícios de superfaturamento. É o pronunciamento, senhor presidente. Uma palavra, sua excelência relatora, para o seu voto. Senhor presidente, dos itens aqui colocados, eu fui indicando cada um, todos os itens estão aqui no meu voto, todos, com exceção de um indício de superfaturamento na execução do contrato 025, porque, pelo que eu li, doutora Ana, só está o 093, e a gente acrescenta o 025, no valor de R$ 16.003.000,003, R$ 418,25, firmada entre a EMURB e a Secretaria Municipal de Obra, tendo como objeto a execução de serviços de melhoramento, recuperação e pavimentação de vias urbanas em Rio Branco, que está na folha 342. Então, todos os itens colocados aqui pelo Ministério Público, que não precisa ler de novo, por causa que eu fui ticando cada um, em face do acima exposto, voto pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 3, a linha B e C, do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, considerando irregular a prestação de contas anual da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, em MURB, em exercício de 2014, tendo como principal responsável o senhor Jackson Marinheiro Pereira, diretor-presidente à época, pela condenação dos senhores Jackson Marinheiro Pereira, diretor-presidente à época, Jorge Ney Fernandes, diretor administrativo e financeiro à época, e José Carlos Silva Fernandes, diretor de operações à época, para, de forma solidária, fazer a devolução no prazo de 30 dias dos valores pagos indevidamente no montante de R$ 977.313,10 ao Tesouro Municipal, apontado nos itens 3, 3.8, 3.5, 3.3, 3.5, 4, 3.5, 5, 3.9, com fundamento no artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38,93, acrescido do valor de R$ 97.731,31, correspondente à multa de 10%, com fundamento no artigo 88 da Lei Complementar 38,93, e de tudo dando ciência à Corte de Contas. Pela aplicação da multa no valor de R$ 357,00 por contrato, ao senhor Jackson Marinheiro Pereira, diretor-presidente à época, correspondente à contratação de 83 pessoas de forma irregular para atividade da EMURB em favor do Tesouro Estadual, totalizando o valor de R$ 29.631,00, no prazo de 30 dias, com fundamento no artigo 89 da Lei Complementar Estadual, número 38,93, e tudo dando ciência a essa cor de contas. pela aplicação de multa individualizada no valor de R$ 3.570,00, aos senhores Jackson Marinheiro Pereira, diretor-presidente à época, Jorge Ney Fernandes, diretor administrativo e financeiro à época, e José Carlos Silva Fernandes, diretor de operações à época, para ser recolhido ao Tesouro Estadual, no prazo de 30 dias, com fundamento no artigo 89,3, da Lei Complementar Estadual, 38,93, e de tudo dando ciência a essa cor de contas. Autorizar a cobrança judicial da dívida, no caso de não atendida, dentro do prazo estipulado, nos termos do artigo 58,3, a linha B da Lei Complementar 38,93, pela notificação do atual presidente da EMURB para tomar ciência dessa decisão e observe a legislação pertinente em vigor para adotar as devidas correções das irregularidades e falhas acimas elencadas para as próximas edições da matéria. E de tudo dando ciência a essa cor de contas sob pena de responsabilidade legal, pela abertura de tomada de conta especial para fim de apuração dos indícios de superfaturamento de despesa realizada na execução dos contratos número 093 de 2013, 025 de 2014, firmado com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, tendo como objeto serviço de melhoramentos, recuperação, pavimentação e entrenagem nas vias urbanas de Rio Branco. A pensar ao processo 22.788 de 2006, que tem por objeto auditoria de conformidade no fornecimento e no consumo de combustível na EMURB durante o exercício de 2014 que se encontra em análise na DAFO. Pelo encaminhamento de copa integral dos autos ao Ministério Público Estadual nos termos do artigo 36.4 da Lei Complementar Estadual de 93, com o artigo 129.3 da Constituição Federal de 88 para as providências cabíveis, da ciência atual prefeita e ao presidente da Câmara Municipal de Rio Branco do Apurado por essa cor de conta, da ciência aos senhores Edson Rigaud, Viana Neto, Jackson Marinheiro Pereira, Jorge Ney Fernandes, José Carlos da Silva Fernandes, Carlos Henrique Souza da Silva e Eladio da Silva Meireles, do teor dessa decisão e após as formalidades de estilo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Eu leço o novo nobre relator pelo voto e esse cidadão tem uma série de processos, inclusive envolvido na Polícia Federal, não sei se continua preso, mas foi preso pelo menos três vezes e me causa espécie, porque talvez todo esse trabalho que ela teve nesse período saia como coadjuvante, mas eu acho que já está, inclusive, fora de... porque a apuração do próprio judiciário em cima de já estar com o Ministério Público é pesada, mas mesmo assim, eu felicito pelo voto e acompanho da íntegra. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, seu conselheiro. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira do Cineia. Com a relatora, só uma dúvida, no seu voto está pedindo o apensamento da prestação na auditoria de combustível? Não. Não, é a auditoria... Tem um processo em curso tratando desse assunto. Isso. Só especificamente. E aí que a pensa... A auditoria de conformidade só. A questão de contas não... Isso. Entendi. A auditoria de conformidade. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho a relatora. Aprovado por unanimidade do termo do voto da conselheira relatora. Sem dúvida. Só para prestar atenção. Processo 24.732 que continua como relatora nobre conselheira Nalu Mariano. Senhor presidente, trato presente processo de recurso de reconsideração da decisão contida no Acordo 2027-2018 da Segunda Câmara TCE exarada nos autos do processo TCE 23.990-2017 que apura a responsabilidade em face do descumprimento do artigo 55, parágrafo 2º da Lei Complementar 101 e artigo 3º da Resolução 61-2007 conforme o item 4 do Acordo 950-2016 da Primeira Câmara. Processo eletrônico. A Prefeitura Municipal de Tarauca julgada na 65ª Sessão Ordinária da Câmara no dia 25 de julho de 2018 de relatoria da conselheira Dulce Benício de Araújo. Se decide apurar a responsabilidade do descumprimento do artigo 55 e aplica-se a multa que a não publicação do relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Tarauacá relativo ao 2º quadrimédio 2016. O senhor Rodrigo Damasceno Catão e resignado com o seu TO protocolizou temperativamente por meio do seu advogado doutor Hilário de Castro Melo Júnior, cuja procuração consta a folha 65 presente recurso de reconsideração conforme se depreende a folha 2 dos autos e certidão a folha 6. Nas razões recursais, em síntese o recorrente planteia a reforma total do acordo acima transcrito pelo seguinte motivo. Observa-se que a decisão de mérito lançada a partir do voto condutor exarado originalmente pela conselheira relatora não enfrentou de forma cognitiva e exauriente todas as alegações de direito invocado pela hora recorrente, especialmente sob a natureza punitiva do comando normativo previsto no artigo 32 da Resolução TCE 61 de 2007, sem respaldo prévio em lei impositora da hipótese de incidência objeto da análise dos autos. E também não pronunciou-se acerca do alcance interpretativo das disposições contidas no parágrafo 22 e 32 do artigo 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal que vessa sobre a hipótese da não publicação, publicação tardia, constatado com o fato de publicação parcial, transparência parcial do relatório, identificado pela auditoria. Discussão essencial é o exato exame da causa. Isso é o que coloca o advogado limitou-se rasamente a afirmar que a Resolução TCE 61 tem respaldo no ordenamento jurídico, desprezando, contudo, o comando normativo previsto no artigo 39 da Lei Complementar Estadual, 38, que apenas e tão somente atribui ao TCE poder regulamentar, regulamentação administrativa, e não de criar hipótese de incidência e de sancionamento sem delegação prévia ou como se o legislador fosse situação inadmissível no ordenamento jurídico, cita a doutrina no sentido de que o poder regulamentar administrativo deve submeter-se a prévios comandos normativos sob pena do seu desborde, impor e legalidade submetida ao crivo do poder judiciário em sede de controle e, ao fim, postulou a reconsideração do julgado, acima mencionado, pleiteando a extinção da multa aplicada. Esse processo foi distribuído a mim em cumprimento ao despacho, a Folha 8, caminhada à Diretoria de Auditoria Financeira, que se manifesta por meio de sua segunda inspetoria geral de controle externo pelo recebimento do presente recurso próprio tempestivo. E, no mérito, nega-lhe o provimento, mantendo-se a multa aplicada conforme estabelecido no Acordo 2 de 27 de 2018. O Ministério Público de Contas, por meio de Sérgio Luiz Procurador Doutor Mário Sérgio Névi de Oliveira, manifesta-se Folha 17 ao relatório, Sr. Presidente. A palavra, Sra. Excelência, a Procuradora para a sua manifestação. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Conselheiros, trata-se de pedido tempestivo de reconsideração formulado pelo Sr. Rodrigo Damasceno Catão, ex-prefeito de Itarauacá, contra o Acordo 2012 de 2018 da Segunda Câmara, que lhe aplicou multa de R$ 3.528,00 em face da não publicação do relatório de gestão fiscal relativa ao segundo quadrimestre de 2016. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade até o dos artigos 67,1 e 68, ambos da Lei Complementar Estadual 38, de 93. Segundo a instrução, os documentos e argumentos do peticionário não eliminaram ou justificaram a incorreção e o conteúdo dos mesmos foi apreciado no trâmite do feito. Nessas condições, concordamos com o conhecimento deste pedido, dada a legitimidade do autor e sua tempestividade e o seu não provimento. Uma palavra, relatora, para seu voto. Obrigada, Sr. Presidente. Quero dizer que a relatora, doutora Dulce, ela foi corretíssima porque se baseou no artigo 55, parágrafo 2º da Lei 101, que dispõe que o relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que se corresponde com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico, e também no artigo 59 do mesmo dispositivo que prevê ao Poder Legislativo diretamente com o auxílio do Tribunal de Contas, fiscalizar o cumprimento das normas e da referida lei pelo que é válida a resolução editada para essa Corte de Contas, prevê a forma de comprovação e de publicação dos relatórios perante o Tribunal. Assim, sendo o voto, conhecer o presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se na íntegra o teor do Acordo 2027-2018 da Segunda Câmara, notificar o senhor Rodrigo Damasceno Catão responsável e o doutor Hilário de Castro Mello Júnior, procurador, sobre a apurada dessa decisão e após a formalidade de estilo pelo acervamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Com a palavra da sua excelência procuradora para a sua manifestação. Não voto. Desculpe. Em votação, conselheiro José Augusto, conselheiro Valmir Ribeiro, põe o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco, põe o voto. Conselheira docineia. Com a relatora. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, conselheira relatora. Que passamos ao processo agora 24.701, que continua com a palavra, da sua excelência conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, esse também é um outro recurso, na verdade, esse é um pedido de revisão, exarada nos autos do processo 22.920, de 2016. O responsável, o senhor Antônio Carlo Ferreira Portela, à época era prefeito da nossa querida Porto Acre. ele se resigna com o T.O. aqui aprovado. Nas razões sucursais, em síntese, o requerente admite que a maioria das remessas foram enviadas fora do prazo estipulado pela resolução. Mesmo assim, postula a reconsideração do julgado acima mencionado, pleiteando a extinção da multa aplicada. Mas, infelizmente, não coloca nada de novo. mais, e o Ministério Público de Contas, por meio de seu procurador, doutor João Enzílio de Melo Neto, manifesta-se a folha 119-120. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de pedida de revisão do acordo 1.124-2017 da primeira Câmara do Tribunal. Senhor Carlos Antônio Ferreira Portela, prefeito municipal de Porto Agro, implicado pelo Acordo 1.124-2017 da primeira Câmara ao pagamento de multa-sanção no valor de R$ 3.570,00, em face de grave infligência à norma legal consistente no envio intempestivo dos dados contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais da origem, relativos ao quarto bimestre de 2016, interpôs tempestivamente o presente pedido de revisão, aduzindo as mesmas justificativas e acostando documentos semelhantes aos já apresentados por ocasião de suas manifestações pretéritas, consoante notícia o relatório técnico de Folha 110 a 113. Apesar disso, ante a omissão da fase de admissibilidade recursal prevista nos artigos 160 e 161, combinado com o artigo 162, parágrafo 3º, todos do regimento interno local, cabe-nos suscitar em sede de preliminar o não conhecimento do presente pedido por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, que em seu inciso 1 fala em erro de cálculo nas contas, inciso 2 em demonstração financeira inexata ou contraditória, no inciso 3 em falsidade ou ineficácia de documentos, no inciso 4 em comprovação da antecipada liquidação do débito em inciso 5 na supervenência de documentos novos, no inciso 6 em errônea, identificação ou individualização do responsável e, por fim, no inciso 7 omissão ou erro de classificação de qualquer verba. São esses os casos que fundamentam a revisão. Em verdade, como ficou demonstrado pela análise, os documentos acostados à exordial são semelhantes aos já apresentados pelo gestor em ocasiões pretéritas, não tendo o condão de lidir os fundamentos da decisão recorrida. Assim, o que se conclui é que o gestor quis apenas reexaminar o mérito da decisão impugnada ou protelar sua eficácia com argumentos e documentos já apreciados no processo principal e no recurso de reconsideração correspondente. Antes exposto, este MPC opina preliminarmente pelo não conhecimento do presente pedido de revisão por não se enquadrar nas hipóteses legais e não sendo esse o entendimento do douto plenário no mérito pelo não provimento do pedido mantendo-se o acordo um recorrido por seus próprios fundamentos. Mediante a preliminar do Ministério Público ou supleno, nada a se manifestar, em votação o voto da nobre conselheira relatora. Pois não, senhor presidente, preliminarmente o presente pedido de revisão foi interposto por parte legítima e de maneira tempestiva, porém não está fundamentado em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da lei complementar 3893, inclusive pelo motivo de não trazer fatos novos para análise. Assim, sendo o voto não conheceu o pedido de revisão em face de ficar constatado nos autos que as razões apresentadas pelo senhor Antônio Carlos Ferreira Portela não se amoldam em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da lei complementar 38 da lei orgânica e terceira após a formação de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto, senhor presidente. Ela catou, pois é. Em votação, conselheiro José Augusto, conselheiro Valmir Ribeiro, voto com a relatora, conselheiro Ronaldo Polanco, conselheira Lucinéia, com a relatora, senhor presidente, inclusive a gente vê nos processos, nos recursos, eles reclamando que não houve compreensão no voto, que foi feito sem cognição, então o recurso não seria de reconsideração, seria de embargo, já que não foi compreensível. Conselheira Maria de Jesus, com a relatora, aprovado por unanimidade do termo do voto da nobre conselheira relatora, que agora passamos ao processo 24.697, que tem como relatora a sua excelência, conselheira, substituta Maria de Jesus, e que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhora procuradora, trato o presente processo de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo secretário, senhor João Tomaturgo Neto, em desfavor da decisão contida no acordo número 1419-2017 da primeira Câmara, emitida nos autos do processo número 23-1923-2017, cujo objeto foi apurar a responsabilidade do gestor em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos de que trata a resolução número 87 deste tribunal, referente ao primeiro bimestre de 2017. O processo em comento foi julgado na seção ordinária da primeira Câmara de número 55. No referido acordo, a primeira Câmara desta corte decidiu a unanimidade pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 88,00, inciso 2,00, da Lei Complementar 38,00, combinado com o artigo 19 da Resolução TCA,00, número 87, em face do envio intempestivo dos dados contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais da Secretaria relativos ao primeiro bimestre de 2017. O recorrente foi notificado do acordo acima transcrito por meio do Diário Eletrônico de Contas número 831,00, de 14 de abril de 2018. Insatisfeito com o TO, protocolizou tempestivamente o presente pedido de revisão em 17 de julho de 2018, conforme se depreende da informação à Folha 13, emitida pela Secretaria das Sessões. No pedido, o gestor solicita a não aplicação da multa, justificando que o fato se deu por conta de problemas técnicos relacionados à assinatura eletrônica, uma vez que ocorreu atraso no cadastramento do titular na pasta Portal do Gestor. Alega também que o seu vínculo junto ao Portal do Gestor para responder pela CEAPROF iniciou em 6 de abril de 2017, o que motivou o atraso no envio das informações. O processo foi incluído na pauta de julgamento da Sessão Ordinária número 1349,00, do dia 13 de dezembro, contudo, o requerente solicitou a inclusão de nova documentação sobre a matéria e esta relatora reenviou o feito a DAF para a nova manifestação. A primeira inspetoria emitiu novo relatório sobre a matéria, como se observa, as folhas 38 a 41. E o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio da ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima em dois pronunciamentos. O primeiro está as folhas 24 e 25 e o segundo as folhas 46 e 47 dos autos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, a procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores e senhores conselheiros, trata-se de pedido de revisão imposto pelo senhor João Tomaturgo Neto, ex-secretário da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, SEAPROF, em desfavor do Acordo 1419 de 2017 da Primeira Câmara do Tribunal, que ele condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570 em face do envio intempestivo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao primeiro trimestre de 2017. O requerente assevera que o relatório foi enviado tempestivamente pelo contador em 23 de junho de 2017 e validado por ele em 6 de abril de 2017, no momento em que houve o seu cadastro no portal deste tribunal como responsável pela SEAPROF. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do pedido e no mérito pela sua rejeição, uma vez que, desde novembro de 2016, já respondia pela pasta e já tinha enviado um demonstrativo. O processo foi encaminhado a este MPC em 14 de nove de 2018, ocasião em que opinamos pelo não conhecimento do pedido e no mérito pelo seu provimento para desconstituir a penalidade aplicada. O feito foi incluído na pauta de julgamento na sessão plenária de número 1349 do dia 13 de dezembro de 2018 e retirada em seguida a pedido da nobre conselheira que determinou a análise da nova documentação apresentada. O relatório conclusivo de análise técnica acatou os argumentos apresentados pela defesa, sugerindo o provimento do pedido e por consequência à exclusão da multa aplicada. O processo foi novamente encaminhado a este MPC em 15 de janeiro de 2019. O presente pedido é tempestivo, conforme a certidão de folha 13, foi interposto por parte legítima, mas não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 162 do Regimento Interno da Corte, diante da ausência de documentos novos capazes de lidir os fundamentos da decisão recorrida ou da ocorrência de erros, devendo ser indeferido liminarmente. No entanto, o Tribunal tem dado ampla aceitabilidade ao pedido, mesmo fora das hipóteses previstas, tratando a espécie como outro recurso e não com um cunho de ação recisória, que de fato é, pelo que passamos ao exame de mérito. Observe-se em consulta ao sistema de análise e gestão de relatórios que apenas o primeiro trimestre do exercício foi enviado em atraso, em 6 de abril de 2017, como alega o gestor, excedendo em poucos dias o prazo estipulado para a espécie e em dois dias a tolerância de cinco dias aceita pela ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, o que a nosso ver pode ter ocorrido pelo fato relatado de demora ou problemas na senha do cadastro junto ao sistema do tribunal, que não foi descartado pela análise. Ademais, o chefe técnico de informática deste tribunal relatou, através da comunicação interna 88 de 2018, a possibilidade de ter ocorrido uma tentativa de recuperação de senha e que não tinha condições de confirmar se houve falha no envio do e-mail com a nova senha no período em questão. O antio exposto deste MPC ratifica o pronunciamento de folha 24 e 25. Opinando liminarmente pelo não conhecimento, já que ele realmente não se enquadra, mas no mérito, se não for esse o entendimento do tribunal, pelo provimento para desconstituir a penalidade aplicada em face das justificativas apresentadas, da não repetição da falha e do pequeno excesso praticado. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, a relatura para o seu voto. Sendo assim, presidente, já esse entendimento da área técnica que foi exposto pelo Ministério Público de Contas, no qual eu também comungo desse entendimento, baseado nas declarações do Mário, chefe da informática, e considerando os fatos relatados, ainda que o fato ocorrido se deu em face de problemas técnicos, voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão, por ser próprio tempestivo, para no mérito dar de total provimento, no sentido de reformar a decisão proferida no Acordo 1419-2017 da Primeira Câmara, excluindo a multa aplicada ao senhor João Tomaturgo Neto, gestor da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar SEAPROF, à época. Pela notificação do senhor João Tomaturgo Neto para tomar conhecimento desta decisão, e pelo arquivamento após a formalidade de estilo. É como voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Com a relator, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Com o ponho de voto da nova conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com o ponho de voto, senhor presidente. Conselheira Lucinéia Benício. Conselheira Naluaria. Com a relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos de voto da conselheira relatora. E continua com a palavra com o processo 24.759. Obrigada, excelência. Tratos altos de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre, em desfavor da decisão contida no Acordo nº 2012, de 2018, da Primeira Câmara, emitida nos autos do processo nº 24.446, de 2018, cujo objeto foi apurar a responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCEA, nº 87, de 2013, referente ao primeiro bimestre de 2018. O processo em comento foi julgado na sessão da Primeira Câmara, de nº 63. No referido acordo, a Primeira Câmara desta Corte decidiu a unanimidade pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 3.570, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, combinado com o artigo 19 da Resolução 87, em face do envio intempestivo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da companhia relativos ao primeiro bimestre de 2018. O recorrente foi notificado do acordo acima transcrito por meio do Diário Eletrônico de Contas, nº 970, de 26 de outubro de 2018. Insatisfeito com o TO, protocolizou recursos de reconsideração em 13 de 11 de 2018. Como instrumento recursal foi interposto intempestivamente, o presente processo foi atuado como pedido de revisão, conforme se depreende da informação à folha 9 emitida pela Secretaria das Sessões. No pedido, o gestor alega em síntese que o atraso no envio da remessa de fevereiro de 2018 se deu em virtude de fadas técnicas da rede e infraestrutura de baixa qualidade, dificultando a conclusão do processamento. A área técnica produziu o relatório de folhas 13 a 17, e o Ministério Público de Contas manifestou sem pronunciamento da lávra do senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira a folha 22. É o relatório, Excelência. Com a palavra, a sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor Presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de pedir intempestivo de reconsideração convertido pela praxa em pedido de revisão. Formulado pelo senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado, contra o Acordo 2012-2028 da Primeira Câmara, que lhe aplicou multa de R$ 3.570,00 em face do envio intempestivo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da entidade referentes ao primeiro bimestre de 2018. Sob a perspectiva do amplo direito de defesa, o pedido preenche seus requisitos de admissibilidade até o do parágrafo 2º do artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, combinados com os parágrafos 2º e 3º do artigo 162 do Regimento Interno da Corte. Segundo a instrução, os documentos e argumentos do peticionário não justificaram a incorreção. Nessas condições, concordamos com o conhecimento da medida e o reconhecimento de sua procedência parcial para fins de adequação do valor da multa aplicada ao fato de que a intempestividade da remessa refere-se a apenas um mês do referido bimestre. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência relatora para a sua proposta de voto. Obrigada, senhor presidente. Então, a remessa em questão teve como prazo final de envio dia 30 de março de 2018. Porém, de acordo com a portaria TCEAC, número 075, esse prazo foi prorrogado para 6 de abril de 2018. Em sua defesa, o gestor afirma que às 11 horas e 46 minutos do dia 6 de abril, que era o prazo limite, durante o envio das remessas do primeiro bimestre, o sistema de prestação de contas do tribunal apresentou uma mensagem de erro na validação dos dados, problemas técnicos de conexão de rede. Há que se destacar, no entanto, que conforme certidão à Folha 12, a remessa de janeiro de 2018 foi confirmada nesta corte de contas às 15 horas e 18 minutos do mesmo dia 6 de abril. E a de fevereiro somente foi encaminhada e confirmada no dia 17 de maio de 2018, 41 dias após o prazo legal e 15 dias após a citação deste tribunal. Então, o gestor, ao ser citado no processo que apurava a responsabilidade, foi que tomou conhecimento de que o mês de fevereiro não tinha sido encaminhado. E mesmo assim, ainda só 15 dias depois, foi que ele providenciou a remessa, já no dia 17 de maio. Verifica-se, portanto, que o envio dos dados bimestrais ocorreu intempestivamente com mais de um mês de atraso, prazo bem superior aos cinco dias relevados excepcionalmente de acordo com a ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, descumprindo o disposto na resolução TCA nº 87. Assim, considerando que o pedido de revisão em causa não apresentou argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado, pois utiliza os mesmos fatos apresentados em defesa no processo que apurou a responsabilidade do gestor e considerando que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos, voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo para, no mérito, negar-lhe o provimento, mantendo-se em tóto a decisão proferida no acordo nº 2012-2018 da primeira câmara deste tribunal. Pela notificação do senhor Alberto Tavares Pereira Junho, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre à época para tomar conhecimento desta decisão e pelo arquivamento dos autos após a formalidade de estilo. É como voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanhe a relatura, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira do Cineia. Acompanhe a relatura, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Acompanhe a relatura, senhor presidente. Aprovado por unanimidade os termos do voto da conselheira relatora. Encerrada a pauta. Não havendo expediente, passamos às comunicações. Gostaria que, já, de antes de passar a palavra para a sua excelência procuradora, lembrar aos senhores que hoje, amanhã, estará fazendo aniversário o nosso querido amigo, irmão, vice-presidente Valmir Ribeiro, que tem certeza que sairá uma tartarugada de lá. Aí já está judiando, querer que ele mate as tartarugadas. Com a palavra, sua excelência procuradora para as suas considerações. Agradecer ao presidente que já fez o registro e aproveitar a oportunidade para cumprimentar o conselheiro Valmir e também a sua família, desejando muita saúde, muita paz, muitas felicidades. E também fazer o registro que o MPC é muito agradecido à pessoa dele, ao tribunal também, mas ele sempre teve, tem, quando está na presidência, ele sempre atende nossos pleitos e tem um bom diálogo com o Ministério Público que a gente não pode deixar de fazer esse reconhecimento de público. E, no mais, dizer que ele aproveite seu dia de rei amanhã, não precisa matar as tartaruguinhas, não. Porque aí é muita judiação querer que ele mate as tartarugas amanhã. Tem umas bem velhinhas já. E tudo de bom, gente. No mais, desejar um bom dia a todos. A autorização do Estado. Pequeninha, não é prazer. A discriminação. Fica triste. Com a palavra, sua excelência, o nosso decano, José Augusto de Araújo. De Faria. Obrigado, Silêncio. Muito obrigado, Silêncio. Me tomou uma oportunidade de... Ele vai, de fato, vai sair uma tartaruga, ele vai abrir o portão e elas vão, o que fazer, faz um cacete. Agora, nem problema não. Fizeste muito bem. Porque amanhã, inclusive, não virá aqui. Com certeza absoluta. Se é que eu conheço há 30 anos direto aqui. Mas, primeiro, pela nossa amizade, pedi que Deus o conceda. E há a família, saúde e vida longa. Pela pessoa que serve, que você merece, senhor. Nosso vice-presidente, vice-tecano do Brasil. Do Brasil, é. Do Brasil. Assim, eu desejo a todos também um bom final de semana. E saúde. Então, obrigado, senhor presidente. Nada. Vou deixar o nosso aniversariante por último para as suas considerações. Passar a palavra ao nobre conselheiro Ronaldo Polanco. Amanhã a gente faz tudo. Da mesma forma, senhor presidente, aqui, desejar muita saúde, felicidade. E que o Valmir permaneça sendo esse paiol de unidade no tribunal. Como diz a procuradora, sempre está ouvindo a todos. E muito sucesso, amigo. E obrigado aí pela sessão. Graças. Conselheira do Cineia. Obrigada, presidente. Dá um bom dia a todos. Agradecer a todos os que colaboram para que a gente faça aqui essa sessão. E parabenizar o conselheiro Valmir. É uma pessoa com muita sabedoria, muita humildade. Deus conceda a ele todos os desejos do seu coração. E abençoe-lhe juntamente com a sua família. e que a gente possa comer o bolo do seu aniversário. Nada mais, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, cabe a mim marcar o horário amanhã lá no Valmir. Pode ser meio dia e 30, aí a gente já vai todo mundo para lá. Porque o Valmir, ele não gosta que a gente vinha aqui no aniversário dele. A gente se encontra lá. Mas também desejar muita felicidade e principalmente muita saúde. Muita saúde a ele, a toda a família, as suas netas, para que eles possam estar desfrutando dessa companhia maravilhosa que é o Valmir. Obrigado. Nobre conselheira, conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Também quero cumprimentar a todos os presentes e dizer ao conselheiro Valmir que eu só, só não, que já é muita coisa. Rogo a Deus que lhe dê muita saúde e sabedoria para que o senhor continue aqui entre nós, para que a gente possa usufruir da sua amizade sempre. E, se por acaso, vamos esperar que o senhor fale no final, para poder a gente saber se vai ter o convite ou não, mas, se por acaso tiver, nós estaremos lá. Conselheiro, eu gostaria de falar também, antes de vossa excelência, sobre dar essa também, que eu, essa deixa, porque, como o senhor vice-presidente, vice-decano... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Questão de ordem, que vou lhe interromper aqui, porque o conselheiro José Augusto está pedindo para lembrar a todos os conselheiros que, se no aniversário dele não disser as mesmas coisas, que disser para o Valmir, vai ter. O decano tem toda a razão. O decano tem toda a razão. Sempre o decano tem razão. Conselheiro Valmir, recebo meus cumprimentos, levo a sua família, família maravilhosa que você tem, meus amigos, minha amiga, companheira, minha colega, doutora Dulce, doutora, doutora... Dilsa. Dilsa, seus filhos, meu outro colega também, que Deus te ilumine, dê muita saúde, continue essa pessoa maravilhosa que você é, sempre com um sorriso aberto a todos nós e que esse sorriso se transmita numa grande festa, uma grande tartarugada. Te garanto que a farofa de banana eu farei. Então, estamos à disposição de Vossa Excelência. A gente pode levar até... Como, Nalu? A gente leva a farinha. A farinha, inclusive, do senhor leva para fazer a farofa. Olha, eu acho que esse aniversário é sob pressão. Com a palavra, Vossa Excelência. Só acho, só mais uma coisa, que tem que deixar as tartaruguinhas do conselheiro. É, ele tem boi gordo lá. Só as velhinhas. As tartaruguinhas, ninguém vai mexer não, só as velhinhas. Senhor presidente, eu quero realmente, o que eu tenho muito para oferecer para os senhores, é realmente o meu sorriso aberto, como o senhor sempre falou aí. Eu não sou realmente de festejar aniversário. Eu, na realidade, nunca festejei aniversário. Os senhores sabem disso, mas... Geralmente, a festa é posterior. Posteriormente, eu posso fazer alguma coisa, realmente, no meu aniversário agora. Eu só terei mesmo, é que agradecer muito a Deus por me dar saúde e este privilégio de tê-los como amigos e fazer realmente toda esta fala que os senhores fizeram aqui. Eu tenho certeza que isso aí sai do coração dos senhores, porque eu gosto, realmente, e amo todos vocês. Isso é a grande realidade. Eu estou falando de coração também. Esse tribunal de contas é realmente que eu tenho já praticamente uma vida aqui dentro, de 30 anos de tribunal de contas, 51 anos de serviço público. Então, é realmente muito tempo. Estou completando meus 68 anos. 68 anos de idade, mas que eu tenho um privilégio muito grande de ter realmente essa amizade dentro desse tribunal de contas e cada dia eu quero que cresça mais e mais e mais, porque tudo farei para que isso realmente continue. Eu nunca fui de podar o crescimento de ninguém em detrimento de alguma coisa. Se você quer crescer, pode contar comigo que eu, se não puder te levantar um pouco, eu jamais vou te baixar. então, eu gosto muito de ajudar as pessoas, as pessoas, e sempre fui muito ajudado, é por isso que eu, quando posso ajudar também, eu ajudo. Mas eu agradeço a Deus, realmente, as minhas ações, as minhas intenções, todas são dirigidas realmente por Deus, então, eu não tenho por que reclamar de nada, porque tudo que acontece comigo, eu tenho certeza que é coisa que vem de Deus, porque, como eu digo, as minhas ações e as minhas intenções, todo dia eu agradeço a Deus e ofereço as minhas ações e as minhas intenções para que Ele realmente conduza. E Ele está me conduzindo realmente muito bem, até o dia que Ele me chame, que eu irei com muito prazer, na hora que Ele precisar de mim, e vou rezar por vocês, pode estar certo disso. Então, eu realmente adoro vocês, adoro todo mundo, agradeço, e que a tartarugada que o presidente ofereceu, eu vou deixar para outro dia. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Senhor presidente, já quebrando o protocolo, mas na minha fala eu esqueci também de ressaltar a elegância do conselheiro e parabenizá-lo por essa gravata que hoje está belíssima. Parabéns. linda, 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 linda. Muito obrigado, muito obrigado. com vossa excelência, conselheira Maria de Jesus, meu amigo, conselheiro Valmir, que Deus te abençoe, eu sou sabedor que geralmente no seu aniversário você não faz, mas geralmente, posteriormente, geralmente o senhor convida para a gente comer alguma coisa naquela belíssima chácara. obrigado a todos, obrigado às pessoas que estão no plenário e não havendo mais nada a tratar, dou encerrada a presente sessão e convido uma para a dia e a hora regimental. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.